O que você tá fazendo? Nada! Oxi... Oh... Meu Deus, seu telefone tá tocando! É louco, parque, isso é muito maneiro, velho! Ai, gente, desculpa, velho, é que o povo vive me ligando, já tô da hora, mano, não Pessoal, não pode usar celular na sala! Meu, professor, desculpa, velho, desculpa, professor, é que, tipo, o povo fica me ligando toda hora, mas eu vou deixar no silencioso, velho, desculpa! Não, gente, ele ligou desperta... Desculpa, gente, agora meu celular vai tá no silencioso, tá? Desculpa! Na bruma leve das paixões que o Cátio Blair is... Tu vê? E aí, mulher? Vamos tá saindo do meu lugar? Oxi, filho, engraçado que eu não tô vendo o seu nome aqui! Não interessa, filha, quem senta aqui só é eu, vamos! Ô, vai sentar! De que jeito, senhora, que tem gente sentado no meu lugar? Ó, tem lugar ali perto da Catelyn, senta lá! Oxi, filho, é lógico que não, eu tava sentado aqui desde o começo do ano! Vamos, vai sentar aqui pra começar a aula! Vamos ver se você é a boa zona lá fora, tá? Te prepara! Nossa, velho, quem que rasgou a cueca aí? Ai, João Vitor, fecha essa boca! Você é louca, tio, tá me tirando, velho! Nossa, gente, é verdade, que fedor, não é mesmo? Rau, rau, o senhor tá até passando mal, velho! Vamos aprender a matemática! Quem tá com a mão amarela é porque peidou! Olha lá, foi o João Vitor, mulher... Não, velho, não fui eu, não! Mano, eu sabia, eu vi ele comendo um monte de feijão com repolho lá na cantina hoje! Ô, parça, eu juro, não fui eu! Nossa, então por que você olhou a sua mão? Não tô te entendendo! Não, tio, é que, tipo, eu sei lá, eu... Peidorreiro, peidorreiro! Peidorreiro, peidorreiro! Bunga proxa, bunga proxa! Não fui eu! Que susto! Não faz barulho! Então, por favor, minha mãe vai me matar! Amiga, empresta o apontador! Taxa, taxa, tracy, tracy, glória, glória, groove! Que? Cadê o binário dos não banheiros? Me empresta o apontador! Ah, e aqui, mulher! Você tá crescendo e ficando idiota, é? Desculpa bem, é que eu tô com sono! Hã? Quem tá com sono? A Cachoblares! Ai, tá bom! Tá bom! Ah não, isso já é demais! Ah, dona Marcia, muito prazer! A senhora mandou me chamar! Então, mãe, todo dia chega na minha mesa uma reclamação de seu Gabriel! É mesmo, dona Marcia? Eu tô surpresa com a notícia dessa! Olha, mãe, o Gabriel é um menino muito educado, não é agressivo com os colegas, mas conversa, mãe! Conversa muito! Ah, é? E o que mais? Conversa bastante, acaba distraindo os colegas, e isso tá atrapalhando o desempenho da turma! Mas ele não tá desrespeitando a professora, não, né? Porque meus filhos têm educação! Olha, mãe, o que eu recebo é que às vezes ele tem um pouco de dificuldade de responder aos comandos dos professores, pedindo silêncio... Uhum... Pode deixar, viu, dona Marcia? Eu vou conversar direitinho com ele quando chegar em casa, isso não vai se repetir, não! Ih, se eu ia te orientar, dá uma conversadinha em casa, mãe! De todos estes anos, nunca tive reclamação da escola! De um filho meu! Tô até abismada, viu, dona Marcia? Mas isso não vai se repetir, não, viu? Pode ficar tranquila! Perfeito, mãe, nós já temos o seu contato, e eu vou te atualizando se houve uma melhora ou não! Imagina, viu, dona Marcia? Foi um prazer! GABRIEL! E aí, mulher? Por que que você faltou hoje, seu sacote merda? Au, 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 au! Nem fui, filha, só tenho aula vaga nessa escola, ai, preguiça! Meu, tombou o caminhão da Apple na frente da escola hoje, tá todo mundo de iPhone novo! É o quê?! Aham! Deram o burger, batata frita, pizza, tudo de graça, eu até roubei a Coca-Cola lá da tia pra tomar depois! O cheeseburg... Amiga, pelo amor de Deus, você tá me zoando, não é possível! Amiga, não tô te ouvindo, vai começar o show da linha da grande, depois a gente se fala, tá? Tchau! Sou do... Ô, mãe, me leva pra escola, pelo amor de Deus! Olá, tudo bem? Oi, doutor, tudo bem? Ah, que bom, então pode ir embora! Tipo assim, doutor, eu não tenho mais emprego, a minha família não quer saber de mim... Oxe, filha, ema, ema, cada um com os teus problemas! Ai, doutor, é... é uma dor! Aonde? Umas pontadas aqui no pe... Fora como tá infartando! Oi, fermagem! Celo caiu, doutor, vai doer? Não, de boa, olha ali, ó! O quê? Eu acho que eu tô com essa voz por causa do cigarro! Pô, rapaz, eu vou tá receitando também pra senhora um descarrego na igreja, que às vezes é demônio, a gente confunde, a gente tá com uma parceria com a Universal... Doutor, o que que deu aí nos exames? Tô morrendo de curiosidade! E de câncer também! E aí, mulher? E aí, mulher? Tá sabendo que o povo tá falando mal de você lá no Boquerão, né? Ai, amiga, tipo, eu nem ligo mais, velho, esse povo tem tudo inveja de mim, ai... Ai, coitada! Inveja do quê? Amiga, porque, tipo assim, eu sou muito verdadeira, velho, tipo, vamos combinar, né? E as recalcadas ficam debochando, e eu debocho de volta, porque elas querem ter o que eu tenho. É, mulher, se tu tá dizendo, né? Meu, depois você repara, até na escola, sempre foi assim, desde que eu era pequenininha, o povo vive me perseguindo, velho, eu não faço nada! Você não tomou um pau da Camille que você falou que ela era rodada? Meu, mas tipo, eu só falei a verdade, velho, ela é uma recalcada que fica se intrometendo na vida dos outros? Então tá bom! Hashtag quem dá moral pra bosta é mosca. Amiga, fala uma música que eu vou pôr nos stories. Cê pôr? Ah, essa é boa, vou postar. O que foi? Tá com inveja de mim também? E aí, mulher? Oi. O que eu tava falando? Ah é, a Natasha tava lá no boquerão. Meteu a cabeça da menina no portão. Aham, e o que mais? Não, você deixa a ver depois... Tá tudo bem ali? Sei não. Amiga, tá tudo bem? Ai, tá gente, tá tudo bem. Tá bom. Fala mais baixo então que tá atrapalhando aqui a conversa. Tá. Ai, é que... É, me larga! Ai, solta o meu laço! Uou, o que é isso, mulher? Essa aqui ó, tá falando mal de mim pras meninas lá do boquerão. E essa daqui tava falando de mim lá pras meninas do tamborel. Essa daqui é uma idiota. É. É burra! Não sabe nem ler. Aham. Não vai ter um futuro na vida. Amiga, que se for pro... Mas tem um bom coração. É. É verdade, isso é verdade mesmo. É. É, você tem que saber que é errado ficar falando dos outros pelas costas. Ah, mas que que nunca errou na vida? Olha isso aqui, dá pra esperar alguma coisa. Não. É verdade, agora tu tá dizendo. É boba, deixa isso pra lá, é. Hum, tá bom. É, tchau, boa tarde. Tchau. Não me olha com essa cara não, que você ia tomar um pau, tá? Hum. Amiga, você viu onde tá meu estojo? Tá com a Thaís. Thaís? Tá escondido. Aaaaauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau Ah lá, não falei que ele tava bravo? É, eu sabia.